Salve rapaziada, vai começar mais um videozão com o Vavá Motoka E hoje não é muito bom não esse vídeo aí O que aconteceu com o kit correia da WGK aí Estourou rapaziada O 40 mil deu PT Troquei a relação na oficina aqui Coloquei a relação zona E o baú tá como? Será que tá gravando? Tá gravando rapaziada, vamos que vamos Mata nas entregas Coloquei esse kit aí de corrente normal agora E vamos mandar a marcha O Balgui quebrou aqui uma quebrada aqui Passou um menino aí do iFood aí Socorreu nós aí, deixou a moto E vamos mandar a marcha agora Sacara pituíba É, mas o kitzão da WGK Estourou, deu ruim né rapaziada Mas fazer o que? É a vida E marcha nas entregas pro Vavá Motoka Nós tá com o kit corrente agora rapaziada O kit da RIP Kit correia da WGK não vive rapaziada Fala que roda até 150 mil Esse aqui estourou Infelizmente com 40 mil rodadas Não aguentou os trancos Os trancos Tá ligado né rapaziada Que acelera Vavá Motoka tá no toque da 160 Kit correia da WGK não vive rapaziada Deu PT com 40 mil rodadas E vamos que vamos Mata na boneca Estourou aqui em Taipas rapaziada Zona Norte de São Paulo Uma quebrada Não conhecia ninguém Não tinha ninguém pra me socorrer Passou um menino aí do iFood aí Socorreu nós aí graças a Deus E vamos que vamos família Tá ligado Vamos mandando macho Pro Vavá Motoka E Taipas para Para o Eri Vamos que vamos Quero mandar um salve aí Pro Wanderson Motovlog Vamos que vamos cachorro Família Motovlog Segue o Mano lá no Instagram Lá no YouTube Se inscreve no canal do Mano aí rapaziada Vamos que vamos Quero mandar um salve aí Pra toda rapaziada aí De Taipas aí Tamo junto família Mandar um salve aí pro Tubarão Bikes Salvou nós Vamos Vamos Tubarão Bikes Macha nas igrejas Pro Vavá Motoka Nós arrumamos Nossa moto aqui no Tubarão Bikes Na Zona Norte de São Paulo Parada de Taipas Vamos que vamos Macha cachorro Macha na boneca Macha na boneca Vamos que vamos Vavá Motoka Tá no toque da 160 Família E tá gravando a nossa câmera Eita Agora tem que Vamos fazer o gato aqui mesmo Rapaziada Aqui o bagulho tá Tá como Não sei se nós faz o gato Qual é que é Vamos fazer o gato aqui mesmo Retorno deve tá longe Vamos fazer o gato aqui Tem que ser rapidão O gato aqui tá ligado né família Macha na boneca Vamos que vamos Motovlog como Esse motovlog aqui não tá muito bom não Rapaziada Estourou o kitzão da WGK Cachorro Deu ruim hein Kit da WGK Deu ruim Vamos 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 Acessar o rodanel Daqui a pouco Faz o retorno lá Embaixo lá Macha na boneca Vamos Que vamos Quem tem o kitzão da WGK Aí família É já É bom já andar com o kit corrente Dentro do baú É uma correia reserva Pra não passar esse transtorno aqui Que nós passou agora Tá ligado né Mano Bagulho Ainda bem que eu já tinha feito Todas as entregas Então não foi tão ruim Né família Vamos 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 Mandando Macha Que nós vamos Motovlog Tá ligado Pachorro Do Mike Lagazinho Só que é de frente Não dá nada E vamos Que vamos Macha na boneca Quero mandar um salve aí Pra todo mundo aí Que tá chegando no canal Já se inscreve Já deixa o like aí Família Tamo junto Camilo Vou mandar um salve aí Também Que se inscreva aí No canal E vamos Vamos Já deixa o like aí Tá ligado De repente Vou rodar meio Agora aqui Pra mulher Lá da mulher Pra mulher A mulher A mulher A mulher A mulher Não é Que é Que é Isso E Tô Porque Vamos E ooooooooh! Putz shit! Pôde lê rio! Tô com caraca queijo! Tu quer que o povo pecha, de povo pecha De mexer! E aí Tô com Ruth! Tô com Ué! E aí 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 E aí